Olá, pessoal! Mais um dia aqui em Orlando e hoje nós vamos levar vocês na City Walk. É um centro de entretenimento a céu aberto da Universal. Aqui não cobra entrada. É uma espécie de shopping center com muitos bares, cinemas, lojas. E assim, é um lugar de magia. Assim como é um parque da Universal, é um lugar de magia onde você não precisa pagar para entrar. Após 18 horas, inclusive, o estacionamento é grátis. Então vamos lá conhecer. Aqui é o estacionamento. Um dos andares de estacionamento. Aqui, pessoal, já tem essas esteiras rolantes que te levam lá do estacionamento. E a entrada do City Walk. Logo na entrada você já se depara com esse monte de luzes coloridas lindas, né? E algumas atividades aqui para criançada, né? Ali na frente tem um restaurante Bubba Gump. Isso aí, pessoal. Bem-vindos a City Walk na Universal Studios. Essa galera que você está vendo aí saindo é a galera que está saindo dos parques. Por isso que está no fluxo contrário. Nós estamos indo para lá e eles estão indo para casa, né? O dia todo de parques acabaram ficando muito cansados. Não vão aproveitar aqui o City Walk. Provavelmente vão voltar um outro dia. City Walk, centro de detenimento da Universal. Tem muitos bares, tem restaurantes, cinemas, casas de show, lojas de roupas. Aqui tem um hard rock muito legal que eu vou mostrá-lo para vocês também. Aqui, quem lembra do filme Forest Gump, o restaurante Bubba Gump. Então é esse restaurante aqui do filme Forest Gump. A especialidade dele é Futs do Mar e Camarão. Aqui, pessoal, tem um mini-golfe. A molecada se amarra. Tem aquela casinha lá, ó, pertence ao mini-golfe. Aqui paga uma cantia para poder entrar. E nós estamos vindo aqui conhecer a City Walk em pleno Madgrass, né? Que é uma espécie de um carnaval aqui, um mini-carnaval americano. Tipo o carnaval aqui de New Orleans, né? E ali, ó, tem uma loja da Universal, onde você encontra produtos específicos. Tipo, coisas do Harry Potter, você consegue encontrar ali. Aqui é muito bonito, pessoal. Essa quantidade de luzes e cores encanta qualquer um que vem. Lá embaixo, você vê lá, Chocolate Emporium. E do lado, Hard Rock Café. Galera, a molecada americana se diverte, ó. Tá frio, tá fazendo 15 graus. Eles não tão nem aí, ó. Tão se molhando nessas águas aqui lá, ó. Tá todo molhado. Não tá nem aí. Bom, tão acostumados, né? Pra quem não tá acostumado, 15 graus se molhando, não sei não. Vai dar problema. Olha lá, as crianças ficam loucas, ó. No fundo tem esse palco que, às vezes, tem shows bem legais aqui, de graça. Ali tem o Margarito Weilen, que é um... Na verdade, é uma rede de hotéis. Aqui tem um bar bem bacana, um avião, um hidroavião, onde você pode tomar diversos drinks, cervejinhas, refrigerante, enfim. Atrás de mim, pessoal, pro lado esquerdo, está a Universal Studio. E pro lado direito, está a Island of Adventure. Então, esses são os dois parques que tem aqui no CityWalking. E esse bar aqui, hein, pessoal, super transado. É um avião, acho que é o Albatros, é um hidroavião. Muito bacana pra parar aqui e tomar uma cervejinha. Depois de um dia cansativo de bar, de parque, é fantástico. Olha, e conforme eu falei, é a entrada do Island of Adventure. Aí, ali, logo de cara, a gente já vê a montanha-russa do Hulk. Olha aqui, ó. Debaixo da asa do hidroavião. Muito bacana, gente. Muito bacana mesmo. Deve ter um rio. Tem um rio que corta aqui o parque, corta a CityWalking no meio. Quem está vendo esse vídeo aqui, pessoal, e não sabe, esse aqui é um dos parques do Complexo da Universal. Ele chama-se Island of Adventure. É um parque temático, muitas atrações dos filmes da Universal. Entre elas, chamam aqui pra vocês o Velocicoster, que é do filme Jurassic World, Jurassic Park. E aqui também tem uma parte importante do Harry Potter. Tem Hogwarts, tem aquele castelo maravilhoso. Mas também tem outras coisas, tipo Homem-Aranha, Hulk. A montanha no Hulk está logo ali. O parque está fechando. Esse parque fecha cedo. Tem dia que fecha às 19 ou 20 horas. Então, já está fechando. E o pessoal está saindo. Olha essa vista maravilhosa, com Hard Rock Café. Lá embaixo está o Grill, um bar da NBC de esporte fantástico. E todo esse fundo aqui, porta-retrato, né, gente? Legal essa... Simulando uma fábrica de chocolate. Chocolate aqui é muito gostoso. Vale a pena experimentar. Sou a chuveira. Nada me para. Vou mostrar pra vocês lá dentro do rádio Rock Café. Aqui é uma loja que vende os souvenirs. Está bem cheia, né? Por causa da chuva. Aqui dentro da loja do Hard Rock Café, você consegue comprar roupa, né? Roupa da marca do próprio Hard Rock Café. 70 dólares, né? Meio puxadinho, né? Mas é bonita. É bonita essa agasalha aí de camisa. Olha os souvenirs. Olha esse abridor aqui, que lindo, cara. Olha que abridor lindo. Esses copinhos aqui, ó. Essa jaqueta aqui é linda, hein? Gostei dessa aqui. Muito bonita. Quanto está custando? Nossa, 70 dólares. 90, 70, sei lá. Aqui tem aqueles bottoms, né? Para colocar na jaqueta, os pins. Eu tenho alguns do rádio Rock Café. O meu nem tem mais aqui. Olha esse teto, pessoal. Formado por peças de bateria e guitarra. Lindo demais, né? Aqui, pessoal, dentro do restaurante do Hard Rock Café tem um tradicional Cadillac ali do Elvis, ali, ó. Circulando. E ao redor das mesas, vocês estão olhando ali, ó. Essas molduras ali são itens de artistas famosos que doaram pro Hard Rock Café. Ou eles compraram em leilão, sei lá. Mas aqui tem um monte de coisa. Essa aqui, por exemplo, é do BB King, ó. Essa guitarra. São várias, ó. Mais guitarras espalhadas por lá. Aquela dali, ó. Ó, Nick Six do Motocru. Pessoal, atrás de mim o famoso Clube da Universal. Hoje ele tá parado porque o parque já fechou. Pô, eu acho que é isso. Eu nunca vi esse clube parado. Primeira vez. E aqui atrás de mim está a entrada principal do Parque Universal Studios. Então é isso, pessoal. Pessoal, esse vídeo fica por aqui. Vale muito a pena. Se você estiver em Orlando, mesmo que não vá a nenhum parque temático, venha conhecer City Walk. É um local extremamente agradável, animado, colorido. Você pode tirar um dia pra vir jantar ou apenas vir tomar um drink. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative as notificações. Se quiser deixar um comentário, sempre bem-vindo. Então lembre-se, viagem do seu jeito. Go with viagem. Vai lá. Tchau. 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 Tchau.